Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, chegamos ao final da quinta rodada do Cariocão 2021. Tivemos o último jogo hoje desta rodada e deu empate Nova Iguaçu e Portuguesa. Tivemos resultados bem naturais, alguma surpresa, mas nada muito fora do padrão. E agora a gente fica na expectativa, né? Teremos a sexta rodada no final de semana, que na verdade começa na sexta-feira. Agora, teremos, não teremos, ninguém sabe. Não pode no Rio, não pode em Niterói, será que vai levar para a Volta Redonda, vai levar para Resende, vai levar para Saquarema. O que é que vai se fazer? Eu, pelo menos, até esse momento ainda não sei. Mas a gente está aqui para fazer o resumo da quinta rodada. Resumão que a gente está fazendo sempre. Não estou conseguindo acompanhar muitos jogos, mas a gente está sempre podendo fazer o resumo. E contando, né? Com você, meu amigo carioca, meu conterrâneo, canal aqui do Rio de Janeiro, desde 2016, mas especificamente mais de 2017, que eu venho fazendo esse bate-papo com o futebol. Lógico, o canal é carioca, mas por uma questão, deixa a vida me levar. O Nordeste abraçou mais o canal, mas eu gostaria muito que o Rio de Janeiro também conhecesse o meu trabalho. E a gente também está fazendo lives, só que acaba a live sendo mais para o pessoal do Nordeste, que é 90% do que acompanha o meu canal. Mas eu nunca vou deixar de falar do Rio, que é de onde eu moro. E eu vou estar sempre, independente de ter muito ou pouca visualização, do Rio de Janeiro, eu vou estar falando muito. E espero falar cada vez mais também. Espero falar cada vez mais. Mas é óbvio, a gente vai caminhando para onde o Rio está levando. Mas o Rio de Janeiro é a minha terra. E eu peço a você, meu amigo torcedor carioca, que acompanha aqui o canal Exemplo Magalhães, e com você, meu amigo torcedor nordestino, que acompanha aqui o canal e também gosta de saber do futebol de outros estados, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Exemplo Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui de azul você pode se tornar membro, e também, se quiser ajudar o canal a crescer, o nosso WhatsApp é o Pix do canal. Então, é tudo para o canal. Tudo, absolutamente tudo, para o crescimento do canal. Então, vamos para a nossa vinheta, e após a vinheta, vamos fazer o resumo da quinta rodada. Roda a vinheta! Vamos lá, galera. Galera, só para... Quando eu falo de canal, porque é muito mais fácil você fazer um canal específico. Ah, eu vou falar só do Flamengo, vou falar só do Botafogo, só do Vasco, só do Fluminense, é mais fácil do que você fazer uma análise geral, principalmente para quem não é conhecido da mídia, que é o meu caso. Se eu fosse repórter de televisão, um comentário de televisão, eu já tinha mais conhecidos. Então, lógico que o canal fica mais difícil, mas graças a Deus, para quem está vendo aí, apesar de ser um anônimo, eu já tenho quase 14 mil inscritos. Então, pessoas acompanham e gostam do meu trabalho. Apesar de ser semiprofissional, mas gostam do trabalho que eu faço. E muitas das vezes, e muitas das vezes não, todas as vezes é por satisfação. Então, vamos lá, cara. Tivemos Resente 1, Volta Redonda 0. Com isso, Volta Redonda perdeu a liderança. O Resente, que na rodada passada, tinha tomado um sapeca do Flamengo. Jogou em casa e ganhou do Volta Redonda, que era o líder. Então, tudo muito pareio. Tivemos Boa Vista 0, Fluminense 2. Bom, o Fluminense começou mal, com duas derrotas lá com os garotos da base. Aí, foi obrigado, foi obrigado, por causa de dois resultados, a inserir os mais cascudos. E funcionou. E o Roger tinha que fazer isso mesmo. Não tinha jeito. Ele ia deixar o Campeonato Carioca ir por espaço. Não em relação a título. Lógico que título é muito maneiro. Mas o Roger está começando um trabalho. Ele tem que conhecer a equipe. E nada melhor do que um ano completamente atípico, sem pré-temporada, usar o Carioca como pré-temporada. Então, ele tem que chegar mais longe. Imagina o Fluminense ser eliminado na primeira fase. Então, ele tem que chegar mais longe. Pegar jogos mais difíceis, que talvez seja mais pra frente. Então, ele tinha que fazer alguma coisa. Então, começou a inserir alguns cascudos. E o time foi evoluindo. Tanto que agora já está entre os quatro primeiros. Então, Boa Vista 0, Fluminense 2. Bem normal. Madureira 1, Bangu 1. Madureira 1, Bangu 0. Também é outro jogo que poderia acontecer qualquer coisa. Jogo que poderia acontecer absolutamente qualquer coisa. Um jogo bem parelho, num campo muito quente. E o Madura, se eu não estiver enganado, daqui a pouco eu vou ouvir a classificação ali. O Madureira está chegando, está brigando, vai lutar por uma vaga entre os quatro. Madureira que conheço bem. Sou nascido e criado. Saí de lá com 23 anos, quando casei em colégio. Quem mora em Madureira, aqui do Rio de Janeiro, que mora ali na Norte, Madureira, Toria Sul, Irajá, Vista Alegre. O colégio fica ali no meio. Não é um bairro muito conhecido, não falam muito, mas tem um clube lá, antigo, o coleginho. Tem várias comunidades próximas. Do lado, assim, tem o Parapê, na qual há muito tempo, tinha um campo de futebol lá, que eu até jogava bola. Não sei nem se tem mais o campo, não sei nem se tem mais o campo, porque agora você passa na estrada de colégio, só tem as casas, não consigo ver se tem o campo, mas joguei bola ali, muito. Trabalhei no SEASA, como mecânico. Não conheço bem a liária. E o Madureira ganhou de 1 a 0, tomei um placar, normal. Tivemos a primeira vitória do Vasco da Gama. Aleluia. Mas também se o Vasco da Gama não ganha do Macaé, irmão, ele não ganhava de mais ninguém. O Macaé é o pior time do Campeonato Carioca. Eu moro do lado de Macaé. Eu sou de Rio das Oestras. Do lado aqui. Representante da região dos lagos. Macaé, decepcionante. Decepcionante. Tem um estádio até legal. Uma sesão. Legal. Aqui o estádio do Macaé. Próximo lá do batalhão da Polícia Militar, o 32º Batalhão. Mas o Macaé está decepcionando. Decepcionando. E o Vasco da Gama conseguiu. Fez até golaço. Tomou um gol do Macaé. Saiu ganhando. Depois empatou. E conseguiu fazer os dois gols. Até um golaço lá. E conseguiu vencer. E precisava, né? Porque o Vasco tem que fazer alguma coisa. Porque daqui a pouco o Campeonato Brasileiro da Série B está aí. E o Campeonato da Série B vai ser doído, filho. Vai ser doído. Vai ir. Tem muitos times na Série B que já estão calejados da Série B. porque a Série B tem macete. O tanto que Vasco e Botafogo acabaram contratando treinadores com essa experiência de Série B. Porque tu pega um treinador que só está na Série L e vai sentir uma dificuldade imensa na Série B. Tá? Então o Vasco tem que começar a mostrar alguma coisa. Estava muito mal. Não ganhava de ninguém. E agora teve a sua primeira vitória. A gente espera que comece a encaixar a coisa. E o Vasco ande. Então vitória do Vasco em casa também é um placar bem normal. Bem normal. Tivemos Botafogo clássico Carioca. Botafogo e Flamengo. Eu acompanhei o jogo. Tem o vídeo aqui no canal. E discordando discordando completamente quase todos os comentaristas que eu achei que os comentaristas estavam fazendo média. e se eu sou torcedor do Botafogo eu ia ficar muito puto com o que falaram pra quem não acompanhou. Bom o desnível desse time eu não digo é pode ser até um time reserva Flamengo porque é ó é o René que é um goleiro o Hugo que pra mim eu tenho muitas dúvidas sobre o Hugo muitas dúvidas sobre o Hugo ah o René não sei não sei não me inspira confiança na boa não me inspira confiança mas a gente tem o Mateuzinho por um lado que tá voando o garoto então realmente acho que realmente o Rafinha não vai fazer tanta falta assim é lógico Rafinha poderia chegar mas gastou o dinheiro pra trazer o Isla porra pra deixar pra gastar o dinheiro com o Rafinha pra deixar o Rafinha ou o Isla no banco sinceramente não é momento pra isso e o Rafinha só porque quis só porque quis é tem o Mateuzinho vem lá o Bruno Viana que realmente não foi muito testado nem no jogo contra o Rezende e nem nesse jogo contra o Botafogo foi muito testado mas parece que vai ajudar se vai ser titular é outros 500 é o Pereira aqui o Rezende falou que vai tentar vai ajudar ele a recuperar o futebol que ele jogou no Atlético Paranaense é uma boa pro Flamengo que ele não é tão ruim quanto se pareceu em 2020 e o Renê que a gente sabe o Renê que ontem até o vinho ele deu temos dois garotos que daqui a pouco com o tempo se o Flamengo não vender um dos dois a titular para a quantidade de campeonatos que vai ter que é o Hugo Moura ou o João Gomes o Hugo Moura voltou do Curitiba muito melhor do que foi e o João Gomes é um monstro garoto corre o campo inteiro tem um pulmão monstruoso chato visão de jogo temos ali na frente o Michael que está melhorando está menos afobado com o Vitinho ali e jogou o Pedro que acabou saindo e entrou o Rodrigo Muniz que está metendo o gol todo jogo então você pega esse time aí todos esses garotos aí todos eles é estavam na temporada passada então pode-se dizer que um time é reserva do Flamengo e esse time vou ser bem sério eu acredito que esse time seja muito mais caro que o time titular do Botafogo só que pelo falo de teu Michael e Vitinho acho que já é muito mais caro e melhor do que o time do Botafogo essa é a verdade aí eu escutei o titular falando não o Botafogo melhorou fez uma boa partida que boa partida que o Botafogo fez uma boa que boa partida o Botafogo só agrediu o Flamengo um pouquinho no segundo tempo em bola parada quase que faz o gol quase que faz o gol mas em bola parada depois teve o lance lá da área que pra mim não foi pênalti eu não vi pênalti olhei diversas vezes não vi pênalti depois expulsando o jogador do Botafogo foi bem expulso Rodrigo Muniz domina gerando mata o zagueiro ele não tinha outro jeito ele segurou eu acho que se ele acompanha na corrida na passada ele ia tomar a bola mas ele se precipita ele segurou acabou sendo expulso tomou o segundo amarelo e foi expulso agora fora isso o que foi que o Botafogo fez não precisou dar mais nada precisou dar mais nada primeiro em tempo então não aconteceu nada só o Flamengo jogou o Flamengo fez 1x0 mas poderia ter feito uns 3 o jogo foi 2x0 mas poderia ter sido uns 4 aí eu escutei alguns comentários dizendo não o Botafogo fez uma boa partida acredito que fez até a melhor partida do campeonato carioca porra tá de sacanagem se eu sou torta do Botafogo ele fica puto se essa partida contra o Flamengo foi a melhor porra bicho então esquece vai cair pra Série C então pra cá tá boa normal Botafogo 0 Flamengo 2 normal e sinceramente fiquei muito preocupado com o que eu vi do Botafogo muito muito preocupado e hoje pra quinta-feira terminou a rodada com 9 Iguaçu 0 portuguesa 0 também um jogo que igual o de Madureira e Bangu que também poderia acontecer qualquer resultado igual Resende e Volta Redonda também mas fiquei surpreso ali com a derrota do Volta Redonda achei que o Volta Redonda poderia pelo menos empatar achei que o Botafogo poderia fazer um jogo mais parelho com o Flamengo com esse Flamengo né que jogou e fiquei feliz com a vitória do Vasco precisa né precisa com isso a classificação do campeonato carioca tá Flamengo em primeiro lugar com 12 pontos Volta Redonda em segundo lugar com 10 pontos Fluminense em terceiro lugar com 9 pontos e o Madureira em quarto lugar com 9 pontos mas vale ressaltar o seguinte a dupla Flafu não tá com seus principais jogadores o Flamengo então que não tá mesmo o Flamengo então que não tá mesmo se você pegar o time titular aqui na boa eu não conto o Neneca como titular ele está porque o Diego Alves só se machuca mas se o Flamengo contrata um outro goleiro tipo se falou aí Gatito Fernandes falou em Marcelo Groi pra mim ele é banco essa é minha opinião mas ele está titular porque o Diego Alves só vive se machucando se o Diego Alves não tiver machucado tiver em forma o Diego Alves é o titular então se você pegar esse time do Flamengo que tá jogando não tem ninguém titular porque o time do Flamengo titular é o Diego Alves o Ígina a princípio Arão Caio Felipe Luiz Diego Gerson Arrascaeta Everton Ribeiro Bruno Henrique Gabigol bom desse time que tá jogando o Flamengo não tem ninguém e o Fluminense também tem uma molecada tem alguns jogadores ali que são reservas outros podem ser titular então tá o meio em bistão então estamos na quinta rodada nem Flamengo nem Fluminense ainda botaram os times principais aí a gente fica pensando em relação a Botafogo e Vasco aí na quinta colocação tem a Portuguesa com sete pontos na sexta colocação o Rezende também com sete pontos o Botafogo vem na sétima colocação com seis o nove oitavo com seis e o Vasco que conseguiu sua primeira vitória em nono com cinco em décimo lugar tem o Boa Vista com cinco pontos e o Bangu é o décimo primeiro colocado com quatro e o último colocado e caindo o Macaé que tem apenas um ponto uma uma campanha muito ruim do Macaé bom faltam ainda seis rodadas dá pra muita coisa mudar pro Vasco o Vasco tá ali a quatro pontos do Madureira que é o primeiro time na zona de classificação o Botafogo tá a três então ainda dá pra acontecer muita coisa mas a impressão que se dá é que dessas vagas só tem duas em disputa porque duas é da dupla Fla-Flu e vamos ser bem sinceros a dupla Fla-Flu tá usando o campeonato do Carioca pra teste pra preparar o time principal lógico Flamengo e Fluminense querem ganhar o título sempre é título mas o objetivo maior não é esse Vasco e Botafogo também tão tentando montar um time mas o Vasco e Botafogo estão no mesmo padrão no mesmo nível se o Botafogo é a Redona Madureira os times que tão lá já a dupla Fla-Flu temos que ser sinceros e a torcida de Botafogo e Vasco não pode ficar puta a dupla Fla-Flu tá num outro campeonato tá numa outra situação essa é a verdade então dos quatro primeiros tem duas vagas e nesse momento essas duas vagas estão sendo ocupadas por Volta Redona e Madureira essa é a verdade então meus amigos esse foi o resumo um grande abraço até mais conto com a participação de vocês e deixa aquele like para o canal também crescer aqui no meu amado Rio de Janeiro sofrido maltratado pelos governantes mas no meu Rio de Janeiro tamo junto fui tchau tchau Vamos lá.